E aí pessoal, aqui quem fala é o MLK. Neste vídeo eu vou apresentar a vocês o Mindmaster. O Mindmaster é um programa para criação de mapas mentais. Na versão gratuita, ele oferece apenas 4 modelos de mapas diferentes para vocês, que é o mapa radial, o mapa direito, o mapa em árvore e o mapa em organograma. Além disso, a versão gratuita também oferece vários modelos de mapas mentais prontos que se adequam a diversas situações e que vocês poderão reutilizar, modificando-os de acordo com o seu mapa, de acordo com a sua situação. Esse programa é gratuito e claro, como eu já disse, com algumas limitações. Eu vou escolher aqui o mapa e mostrar para vocês algumas ferramentas que esse programa oferece. Mas, antes de tudo, é bom salientar que, para que vocês possam mover o mapa, basta clicar no mapa e mover ou clicar com o botão direito e deixar pressionado e mover o mouse para que você possa visualizar o seu mapa. Além disso, se você quiser dar zoom no seu mapa, basta clicar aqui no botão na parte inferior direita e, nesta barra, mover esse botão para que você possa dar zoom no seu mapa. Ou ainda, de uma maneira muito mais rápida, com o botão contra aqui e o scroll do mouse, você poderá dar zoom também de uma maneira muito mais rápida, ok? Esse programa, ele tem quatro botões ali principais. São esses, o botão formato, certo? Que é esse botão aqui. Com esse botão, você poderá modificar o seu mapa de diversas maneiras. Você poderá modificar na organização do seu mapa. Você poderá modificar na forma do seu mapa. E você poderá modificar também a posição, o ramo, a fonte, o tema, dentre outras características do seu mapa, ok? Esse botão é muito importante para vocês. Você tem também o botão esboço. Esse botão é um botão que você vai poder acessar o seu tópico de maneira muito mais rápida e você poderá modificar aqui a estrutura e visualizar a estrutura do seu mapa mental, ok? Você tem ainda o botão marca, em que você poderá adicionar várias marcações aqui ao seu mapa, como vocês estão vendo. E esse botão não tem limitação. Você poderá adicionar todas essas marcações aqui. Você tem o botão clipart, este sim, com limitações. Você tem aqui os clipart separados em categorias. E para cada categoria você poderá escolher apenas oito clipart, ok? Então apenas até a oitava que você poderá adicionar. A partir daí, vocês devem baixar, adquirir, comprar a versão Pro do Mind Master, ok? E você tem, por fim, o botão de tarefa, que vai poder adicionar aqui no seu mapa, no seu tópico, uma marcação de data, uma marcação de horário, um calendário, certo? Tudo isso nesse botão aqui de tarefas. É claro que, como vocês podem perceber, este programa tem várias abas com várias funções em cada aba. E não dá para falar no mesmo vídeo sobre todas essas funções, sobre todas essas abas. Portanto, vocês, à medida que vão utilizando o programa, vão descobrindo, vão se familiarizando com esse programa. E você poderá, então, ter uma melhor experiência, à medida que você vai utilizando o programa. Para que o vídeo não fique muito longo, eu não vou falar de todas as funções que esse programa oferece. Mas, vale lembrar que o programa, se você for salvá-lo em um formato que não seja do próprio Mind Master, ele vai vir com uma marca d'água, que é essa marca d'água aqui, da Mind Master, que vocês estão vendo. Esse padrão de marcação aqui. Mas, como vocês podem ver, essa marcação, ela fica atrás das informações do mapa. Então, ela não atrapalha na visualização do mapa, das informações do seu mapa. Então, eu recomendo muito que vocês utilizem esse programa para criação de mapas mentais. E, é claro, caso vocês baixem o seu projeto no formato Mind Master, ele não virá com essa marcação, com essa marca d'água no programa. Ok? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da minha dica, se inscrevam no canal, dê um like no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E, eu espero que eu tenha ajudado. Se eu te ajudei de alguma maneira, se inscrevam no canal e dê um like nesse vídeo. Ok? Espero tê-los ajudado. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.